Lançamento de bola com Júlio Ferrari, Júlio Ferrari, cruzamento na boca do gol, sobe todo mundo, a bola foi tocada lá pra linha de fundo, arbitragem tá com Júlio Ferreira, domina a bola, Júlio Ferrari levantou na boca do gol, quem sobra na bola pra batida do gol, Tiaguinho Bahia bateu, resvala na zaga, vai pra fora, cobrado vai pra batida, Diego Viana, pra levantar lá pra dentro da grande área, deixou, cobrança lá dentro da grande área, quem sobe, é a zaga, olha a bola sobrou com Tiaguinho Bahia no toque, no bate e rebate, vai bater pro gol por ali, sobrou com Júlio Nascimento, o Moura, domina a bola, deixou outra vez na frente ali, vem pra bola o William, domina a bola, dois na marcação dele, perdeu, recupera por ali o Tiago Bahia, é do Iguadu lá dentro da grande área, olha o Tiaguinho Bahia, bola batida pra fora, olha a bobeira que deu, o Otacílio vai invadir a grande área pra marcar, clareou, bateu, defendeu, Marcelo! Aparecer mais, pra criar a oportunidade de chegar o gol. Aqui vem trabalhando o time do Jacuipense, bola cabeçada ali pelo William, mas ficou fraquinho e sobrou bem pro Mauro do Jacuipense, Iguadu com Tiaguinho Bahia, deixou outra vez aqui pra batida de longe do Pedrinho, de longe, sobra lá dentro da área com o William, o William domina, vai partir pra cima do adversário, pedalou, cruzou, na boca do gol, não é possível, Matheus! E aqui vem o Jacuipense, bola enfiada na frente agora pra William, lá no corredor de ponta esquerda, isso é ele que cobra, de perna esquerda, o Cazumbá de perna direita, vai pra bola ali, o Eldaí, bateu direto, pra fora, assustando ali, né? É o Júlio Ferrari, colocou lá pra dentro da grande área, vai nascer o gol do time do Iguadu, no toque de bola, bate, rebate, chega pra ali Marques, Marques Oliveira! 3 e 41 Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, RAM, Radar, Jeep, agora é R 3 e 41 Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, RAM, Radar, Jeep, agora é R Fazendo 13, estão se garcunhando aqui no chat, escanteu cobrado, bola boa, quem vem pra ali, pra batida, bateu direto pro gol, Pedrinho pegou o sobro, na zaga, bate... Fazendo 13, estão se garcunhando aqui no chat, escanteu cobrado, bola boa, quem vem pra ali, pra batida, bateu direto pro gol, Pedrinho pegou o sobro, na zaga, bate... E ele não está nem tentando chegar muito próximo da marcação Zulu na bola, trabalha a bola na frente agora Comeu o Daíro, tentou a batida A bola vai para fora Pelos Jogos Olímpicos lá de Paris, na França Futebol masculino hoje de manhã A Argentina venceu o Iraque por 3 a 1 E também tem bola rolando agora Israel Sempre passando por ele essa bola Lá no meio agora para o Diego Viana Vai escorar dali, preferiu devolver Com o Thiaguinho Bahia dentro da grande área A bola passa E vai para a linha de fundação Cazumbá com a mão Vai para a bola por aqui A batida do Matheus Firmino Que bola! Agora Diego Viana Já tocou a bola para lá para o Max Oliveira Vai para o cruzamento ali Fernando Ceará Pisa na bola, cruzou Na boca do gol, vai pintar o gol Chega a zaga para cortar Amigo Marcos Baços Um abraço galera Muito obrigado pela audiência Olha o time do Iguatu Chegando bola boa lá dentro da grande área Diego Viana dominou Bateu direto para o gol Explode na zaga É rapaz Iguatu 6 no segundo tempo Olha a bola boa Que vem para a bola por aqui É o camisa Número 21 Tiaguinho levantou na boca do gol Cabeçado Fernando Ceará Para o cruzamento na boca do gol Fernando Ceará levantou na boca do gol Olha o gol pintando Do time do Iguatu Que que é isso Seu Júlio Fergari Estou de campo Lado direito Bola esticada com camisa Número 17 Líder Jaco e Pensa Que é o Tiaguinho Domina a bola Deçou na sobra Bola batida para longe Pelo Matheus Termino Segue o jogo 0 a 0 Na informação de JR Proteção Veicular A proteção que o seu carro precisa Olha o Iguatu de longe Experimentando de longe Jaco e Pensa 0 e Iguatu Também 0 Rádio NN NN Play Averson Averson já trabalha A bola pela direita Olha a bola boa ali Para o Firmino Dominou Devolução de bola Dentro da grandeira Thiago Para o cruzamento Chega Também acompanhando a gente Muito obrigado pela audiência É falta para ser cobrada Pelo time É do Jaco e Pensa Que bola Tiaguinho Que bola Tiaguinho Quem vem para o jogo Por ali O jogador de na camisa É número 15 O Everson Trabalha a bola Para o Tiaguinho Dentro da grande área Opa Ficou pedindo um toque ali Ficou pedindo um toque Sobre essa gente Ali é falta para o time A nossa Cui Pensa E cobrar para a bola Lá dentro da grande área Cabeçada Fraquinha Para o Mauro Iguatu Pegar Na batida do Matheus Firmino Número do Iguatu Bola boa Trabalhada Lá pertinho da grande área Sobra de bola Com quem vem para a batida Direto para o gol Para fora A oportunidade O Iguatu Abriu o placar A bomba Olha aqui Vem para a bola O time da Jaco e Pensa Vai pintar o gol A avançamento da grande área Passa Olha aqui Vem para a bola O time da Jaco e Pensa Vai pintar o gol A avançamento da grande área Passa Grandão né É grandão o Kaique Lá já cobrado o escanteio Kaique vem na bola Para o cruzamento Lá dentro da grande área O time da Jaco e Pensa Bate a cabeçada Para a bola Bate a cabeçada Para a bola A caixa